Olá amigos do canal Minipomares do Brasil, tudo bem? Bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite, onde você estiver entre os cantos. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas das pragas que costumam atacar algumas folhas, né? E essa praga ela é muito oculta porque geralmente o inseto que causa esse tipo de problema nas plantações ataca à noite e é importante que você saiba que tipo de bicho é esse e também saiba usar os recursos que nós temos hoje com a tecnologia avançada, com todo o aparato que nós temos com o equipamento se a gente poder eliminar isso aí. E uma coisa que você não deve fazer pra acabar com isso aí primeiro eu vou mostrar pra vocês o que esse inseto faz. Olha, a planta ela sofre uma deformação que a folha se perde porque isso aqui, pessoal, tá vendo? Isso aqui não tem volta, tá? Isso aqui é uma coisa que a planta ela reage, ela vai reagir em relação ao que está atacando ela e isso acontece durante a noite e durante o dia você não vê, você não vê ali o bandido, né? Que está causando esse estrago à planta, à folha. Às vezes uma árvore grande dessa aqui que vocês estão vendo que é um pé de jaca, ele é praticamente machucado por essa, por essa, por esse inseto aí, ó Se você sabe o que é, coloca aí nos comentários e eu vou mostrar pra você, tá vendo? Essa folha aqui é uma folha praticamente perdida, tá? Ela vai ser uma folha perdida Ela não vai conseguir absorver, ela não vai conseguir absorver, ela não vai conseguir exercer uma fotossíntese completa em relação ao sistema, né? Do ambiental, fazendo com que a planta ela consiga os nutrientes necessários Essa folha aqui é descartada. A gente mantém ela na folha, mas ela vai ser perdida. Agora eu vou mostrar pra vocês que muitas vezes o inseto, ele causa um estrago tão grande, e às vezes ele vem até aqui em cima, ó pra buscar, morder a planta, machucar a planta, que ele não consegue descer E como já está de dia, já está sol, então ele fica ali já, você vai conseguir identificar E eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que você vai fazer pra evitar que essa praga se alastre, porque se você deixar se alastrar ela vai causar danos a toda a sua plantação, a todo o seu viveiro A gente tem um viveiro aqui pequeno, mas a gente cuida muito e é importante você ficar observando Vamos falar duas coisas rapidinho pra vocês verem Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês tentarem localizar aqui onde é que está a criatura Ela tenta se esconder durante o dia nos vasos, tá? E durante a noite ali, 5 e meia, 6 horas, que o sol está baixo Ela sabe, ela vai sair Você está conseguindo achar ela aqui nesse vaso? Eu já encontrei, tá vendo? Ali, ó, eu já encontrei Ali no outro vaso tem mais uma Tá vendo aqui, ó Olha só Olha, uma coisa que você não deve fazer pra matar esses bichos é jogar sal Não jogue sal Porque a planta, ela desenvolve as minhocas E o sal, ele é prejudicial às minhocas, vai matar as minhocas O sal também mata esse tipo de inseto aqui, as lesmas, tá vendo? É incrível, pessoal, mas ela sobe E chega lá em cima, ela escolhe a folha Que ela provavelmente acha mais apetitosa e destrói a folha Causando todo esse dano aí, irreversível, tá? Ela se esconde nesses feixes aqui, ó Ao longo do dia Ela desce, se alimenta e se esconde ali, tá? Normalmente o que você faz? Existe nas agropecuárias um produto químico chamado madlesma Muito conhecido e alguns tem nomes diferentes São esses pequenos pozinhos aqui azuis, tá vendo? Esses pozinhos aqui, ó Eu já coloquei em alguns, como vocês podem ver, ó Mas isso é uma coisa contínua Você tem que fazer diariamente isso aí E existe dois tipos Existe um contra a umidade Porque chove muito, por exemplo, aqui no sul Você tem que comprar um que resista a chuva Ação da água, né? Ela tem uma camada protetora ali Uma película que faz com que a água seja repelida Então aqui, ó Você pode ver que eu já joguei em alguns Como vocês podem ver aqui no vídeo, ó Tem alguns pontinhos azulzinhos, tá? Uma de lesma, como os outros são azulzinhos E ele destrói, tá vendo? Ele destrói a... Seca e destrói a lesma Tá vendo aqui? Aqui também, ó Tá? Olha só Mas ali a gente vai fazer o seguinte Eu vou colocar e catar isso aí com papel E jogar fora, né? Isso é uma praga que ela, claro Ela destrói a planta Destrói a folha Vocês podem ver que tem bastante folhas aqui, ó Machucadas, tá? Essa é uma reação natural da planta Quando ela é agredida dessa forma A lesma também, ela causa esse tipo de ação aqui, ó Ela machuca, tá? Como a largata também faz isso E nos próximos vídeos eu vou mostrar pra você Um produto que eu uso de forma eficiente Pra que você não seja também prejudicado com esse tipo de atitude, tá? A lesma, ela é esperta Ela escolhe as plantas certas E ela acredita que vai perpetuar a sua espécie Ó, você pode ver aqui É uma coisa meio nojenta de ver, ó Mas ali tem a ação de uma delas já morrendo Com o remédio, tá vendo? E aqui tem uma já ali escondidinha, já descendo, ó Que elas também são muito espertas, né? Tem gente que gosta de colocar os ovos O pessoal usa, consome ovos E coloca o ovo virado Porque o que é que acontece? A lesma, ela se corta nos ovos, né? Só que Isso é usado muito em hortas O pessoal usa em hortas Porque na horta A praga, ela se alasta de uma forma Que às vezes a pessoa, mesmo jogando mar de lesma A pessoa não consegue combater isso aí, tá? Não consegue combater Então é uma ação contínua Você vai ter que estar sempre Aplicando ali esse veneno Pra matar essas lesmas Como vai ter que estar fazendo sempre uma limpeza aí Porque senão A sua planta vai ficar sempre sofrendo E a lesma, ela ataca também Algumas culturas como as cítricas, tá? Ela causa isso aqui, ó Vou mostrar pra vocês Ela causa isso aqui nas cítricas E se você ficar pensando assim Ah, mas o que que tá causando isso aqui? É a lesma Ó, olha só Que desastre aqui Que a lesma normalmente causa também Então é isso aí, pessoal Esse vídeo vai mostrar pra vocês Duas coisas Não jogue sal Que o sal, ele mata a lesma Mas ele também prejudica O desenvolvimento da planta Tá bom? Prejudica Com certeza prejudica O mar de lesma É um produto químico É barato Não é caro Você vai ter uma eficiência melhor E ele consegue atrair Uma família inteira de insetos Pra morte, tá? E isso vai fazer com que sua planta Ela reaja de forma mais saudável Mais favorável Porque a planta Ela não vai ficar preocupada Em ficar se defendendo Porque quando ela entorta a folha É um processo de defesa da planta Então imagina O tempo que a planta Vai ficar se defendendo Ela podia estar se desenvolvendo Pra produzir frutos Você não acha isso? Então se você gostou do vídeo Compartilhe Dê um like Você pode ver aqui Um limão siciliano Olha só o que a lesma faz Tá vendo? Na folha, né? Então isso aqui Mesmo a gente tendo todo o cuidado Jogando o veneno A lesma Ela consegue se superar E voltar Então é como eu falei pra vocês É uma ação conjunta Você precisa estar atento a isso aí Pra eliminar de vez essa praga O que vai eliminar de vez essa praga É a inteligência O conhecimento Que você está adquirindo Através de nossos vídeos Pra poder você ter sua planta aí Por todo o tempo necessário Tá bom, meus amigos? Um grande abraço Fiquem com Deus E até o nosso próximo encontro